Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje eu quero te trazer um questionamento, né? Eu quero te perguntar o seguinte, você quer saber como você pode se tornar protagonista da sua própria jornada profissional e multiplicar suas oportunidades na área digital? Se você quer saber, neste InsiderCast Talk Show, seu podcast no mundo corporativo, nós vamos falar sobre o conceito das carreiras exponenciais, as suas dimensões, o processo de construção, potencialização, desenvolvimento de liderança e, é claro, também sobre o futuro do trabalho. E para falar com a gente, nós temos aqui ele, Eberson Terra, LinkedIn Top Voice e autor do livro Carreiras Exponenciais. Eberson, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Aê! Tudo bem, pessoal? Clayton, muito obrigado, uma honra estar falando com vocês aqui hoje. Poxa, honra nossa, Eberson. Para começar, eu queria saber o seguinte, né? Eberson, você que é um executivo que acumula mais de 14 experiências, né? Eu queria saber quais foram os maiores desafios e aprendizados no trabalho, sendo líder, com mais de 2 mil pessoas neste período. Bom, eu fiquei na mesma empresa, Clayton. Assim, a minha primeira formação é análise de sistemas, então eu sou da área de tecnologia, mas logo no começo eu já migrei para a área de administração de empresas, né? Eu tirei uma certificação super importante, que é a certificação PMP, lá do PMI de gestão de projetos, e eu recebi o convite para entrar no mundo da educação, para montar o primeiro escritório de projetos de uma faculdade, lá em Cuiabá, Mato Grosso, onde eu morava na época. E eu fiquei nessa empresa durante 12 anos. E eu tive uma carreira, talvez dentro dessa empresa, uma carreira que a gente poderia dizer meteórica, pelo fato da empresa estar em franca expansão. A gente passou por um processo de aquisição, a minha empresa foi adquirida, e a partir dali, né? Eu continuei na empresa, mesmo sendo adquirida, eu me mantive dentro da empresa, e tive a oportunidade de virar diretor, muito cedo, muito jovem. Com 27 anos, eu me tornei diretor dessa empresa que foi, a que adquiriu, né? A minha pequena empresa, que eu estava trabalhando na época, essa pequena faculdade. E essa empresa se tornou a maior empresa de educação do país, lá em 2010. E eu fiquei super feliz, porque eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, e fui condecorado aí com a posição de diretoria. E a empresa que estava em franca expansão, ela fez essa primeira aquisição e continuou crescendo, praticamente dobrando de tamanho a cada dois anos. Então, a empresa foi, através dessas aquisições, né? Comprando outras faculdades ou grupos de faculdades, foi dobrando o seu tamanho. E meu desafio, então, durante esses 12 anos dentro da mesma empresa, foi aumentando o time, né? E foi se adaptando também a esse movimento de crescimento exponencial da empresa. Com isso, a minha carreira também decolou e cresceu exponencialmente. Então, imagina o seguinte, a empresa, só para você ter noção, assim, de números, né? A empresa faturava, quando eu saí da empresa, que chama Cogna Educação, é uma empresa SA, listada em Bolsa de Valores, ela faturava 5 bilhões de reais por ano. E a minha área, que era uma área administrativa, era responsável também por essa parte do faturamento da empresa. Então, imagina a responsabilidade que eu tinha, sendo que o meu time ali que conduzia essa parte do faturamento geral da empresa como um todo. Bom, falando um pouco aí sobre esse desafio de gestão de pessoas, você falou super bem, eu tive a oportunidade de liderar times de 2.500 pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu tinha times de secretaria, né? A gente fala de faculdade, você vai saber o que é uma secretaria de faculdade. Espalhadas pelo Brasil inteiro em todas as mais de 160 universidades que o grupo tinha. E um dos desafios, obviamente, enquanto líder, era como manter esse time engajado, motivado para trabalhar, e claro, como que a gente estabelecia a comunicação nesse período. Então, a gente fez muito projeto ao longo desse tempo que eu fiquei na empresa, de projetos inovadores de gamificação para treinar essa equipe na ponta, de RPA, de robotização, de automatização de processos, enfim. E claro, dentro desse período, dentro dessa experiência de 12 anos na mesma empresa, eu me vi depois de um certo tempo, acho que com o meu objetivo completo dentro dessa empresa, e tomei a decisão de sair em 2018 para um período sabático. E aí a minha vida, a minha vida profissional, a minha carreira, ela mudou completamente. Eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui desse nosso bate-papo. Mas basicamente é isso, falando aí um pouco da minha experiência profissional, que foi muito pautada nessa única experiência de uma empresa que cresceu exponencialmente nesse período. Poxa, que legal. 27 anos, diretor. É realmente uma carreira exponencial, e deu para perceber que você foi crescendo junto com o grupo. Eu não sabia que a educação dava tanto dinheiro, 5 bilhões ao ano de faturamento. Não é para qualquer empresa, hein? Parabéns, Eberson, pelo seu sucesso. Antes de continuar, nós temos aqui duas pessoas também, que devem estar super interessadas em aprender mais sobre carreiras exponenciais, que é o Fábio Oliveira e a Bá Rodrigues. Mas a primeira pessoa que eu vou chamar aqui hoje é a Bá. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Insider. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Eberson, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos aprender o que é ter uma carreira exponencial com quem fala e quem já viveu e viveu essa carreira exponencial. Botei até o Blazer aqui para estar me vendo, está só me ouvindo. Vim até a Corporate hoje aqui, para aprender mais sobre o assunto e chamar ele também, né? Ele que é o nosso empreendedor dos dogs, direto do Vale do Silício brasileiro, que vem sempre nas asas dos pombos de ós. Ele é o nosso menino de ouro. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Está demais essa apresentação. Essa apresentação calorosa aqui do Vale do Silício brasileiro. O ós é conhecida como o Vale do Silício brasileiro. Aqui está o Mercado Livre, o Uber e o hot dog, né? O hot dog, aquele hot dog completo com purê de batata, milho, ervilha. Tudo que você imaginar dá para colocar nesse hot dog. Vamos deixar de papo furado. Vamos bater esse papo aqui com o Eberson, que eu queria já saber dele. Eberson, seja bem-vindo aqui ao InsiderCast. Eu queria perguntar para você, a pandemia deu uma guinada, né? Ela transformou tudo. Tudo que a gente fazia antes, a gente não faz igual mais. Imagino também que as carreiras também mudaram. A pandemia transformou o mercado por completo, dinamitou tudo. Como que você vê esse movimento aí da pandemia? Não, sem dúvida. Mas eu acho que a transformação, ela já vinha acontecendo através da revolução digital que a gente estava tendo nos últimos anos. A pandemia, na verdade, acelerou esse movimento, né? Eu acho que a pandemia, quando ela vem e chega, ela antecipou tendências e fez com que barreiras caíssem. Então, a barreira de liderança, da forma que a gente liderava, mudou. Então, essa barreira do líder estar acompanhando fisicamente o seu time mudou completamente. Caiu a barreira da produtividade, do que a gente entendia como produtividade. E, principalmente, caiu a barreira geográfica. Então, quando a gente fala sobre carreira, sobre o movimento do mercado de trabalho, eu sempre cito essa barreira geográfica que caiu. Por quê? Vamos imaginar que o cenário que a pandemia nos trouxe permitiu... Vamos olhar o lado bom, né? O positivo do mercado de trabalho e das empresas. Essa barreira geográfica, quando ela cai, as empresas se viram com liberdade de contratar especialistas de qualquer lugar do Brasil e especialistas de qualquer lugar do mundo. Então, imagina o seguinte, a empresa está com um grande desafio em um projeto pontual ali que tem início, meio e fim. Um projeto de seis meses. Ela, talvez, naquele modelo antigo, ela gostaria de contratar alguém da sua região, para que aquela pessoa trabalhasse em loco. Mas, com a queda da barreira geográfica, todo mundo em home office, por conta da pandemia, isso permitiu que ela ganhasse essa liberdade de contratar pessoas, talvez, até mais gabaritadas do que existia na sua própria região ali. Por outro lado, para o profissional, é a mesma coisa. O profissional também se viu na vantagem e na liberdade de ter uma relação trabalhista com qualquer empresa do mundo. Quando a gente fala sobre profissionais da área de tecnologia, isso é super, super claro. A gente vê profissionais brasileiros trabalhando em home office no Brasil para empresas estrangeiras ganhando em dólar e em euro e vivendo em real. Ou seja, ele teve uma projeção de carreira por conta da queda dessa barreira geográfica que eu falei no início. E aí, a gente percebe que existe também uma mudança no jeito que as relações trabalhistas acontecem por conta disso, que é o efeito da pejotização. Essa relação é um pouco mais frágil. A gente precisa concordar nisso. A empresa, se ela começa a contratar por projetos pessoas que estão espalhadas no Brasil ou até no mundo, e o funcionário, o colaborador, também tem essa possibilidade, também ganha essa liberdade de ser um prestador de serviços, ele pode ter mais do que um empregador ao mesmo tempo. Essa relação fica um pouco mais frágil, mas a liberdade te dá a possibilidade de vivenciar inúmeras oportunidades que talvez numa relação CLT você não tivesse. Que é aquela relação que você é obrigado a conviver as suas 40, 44 horas semanais prestando serviço só para um empregador, com a mesma equipe, com o mesmo time, com a mesma liderança. Então, a gente percebe que o movimento da pandemia acelerou e essa quebra de barreira, principalmente a geográfica, está ajudando muito nesse movimento que o mercado de trabalho está passando e que vai sofrer ainda mais daqui para frente. Sofrer no bom sentido, porque essas relações começam a ficar muito mais fluídas do que eram antigamente, só com o processo do seletismo da carteira assinada. Então, isso abre um leque gigantesco para empresas e para profissionais. É, Berson, agora vamos ao tema-chave do nosso papo de hoje, que você fala tão bem, que é o título do seu livro, inclusive, né? Como é que a gente faz e o que é uma carreira exponencial? Queria que você contasse aqui para a gente quase assim o caminho das pedras desse assunto que tanto nos desperta interesse aqui. Não, vamos lá. Então, você já falou um ponto aqui que a gente precisa desconstruir um pouco. Você falou qual é o caminho das pedras. Quando a gente fala de carreira exponencial, e aí eu cunhei esse nome de carreiras exponenciais fazendo um paralelo às tecnologias exponenciais que fazem com que mercados, setores da economia sejam completamente desconstruídos. As tecnologias exponenciais que ajudaram a formação de N milhares de startups e muitos unicórnios. Então, a gente vê, por exemplo, o Uber. Aí são exemplos que a gente já está cansado de ver. O Uber, que é uma empresa de tecnologia que trabalha na parte de mobilidade urbana sem ter nenhum carro. O Airbnb, mesma coisa. Então, as tecnologias exponenciais foram esses... São, na verdade, não é que foram, são e serão ainda esses enablers para que a gente continue mudando o mercado de forma exponencial. Na nossa carreira é a mesma coisa. Antes a gente tinha uma visão de carreira muito linear, como se fosse uma escada que você entrava numa empresa como estagiário, e aí você ia passando, galgando cargos acima de forma linear. E carreira exponencial, na verdade, é como você se... Como que eu posso colocar? Você se utiliza das oportunidades que existem no mercado. Vou até usar uma analogia, Eberson. Desculpa te cortar. Vou usar uma analogia. Veja se está correto o meu pensamento. A carreira exponencial é como se fosse um foguete, então, que a gente até brinca que foguete, quando decola, ele não dá ré mais. Ele só vai para cima. Seria isso? Eu acho que não. Eu acho que a carreira exponencial, a carreira linear, ela parece muito com foguete, porque todo mundo antes tinha essa ideia de que a ascensão de carreira, ela tinha que ir em linha reta. Se você colocar que é um foguete, o foguete vai sempre em linha reta. A carreira exponencial, a ideia da carreira exponencial é, a cada desafio profissional que você tem, você acaba abrindo uma infinidade de portas, de oportunidades. O que acontece é que a gente era muito doutrinado e acostumado a olhar o foguete. Agora a gente tem que olhar no sentido de uma árvore. Então, eu passei por um desafio profissional, aquilo abriu um leque gigantesco de oportunidades e a gente continua querendo ter só o próximo degrau, atingir o próximo degrau, sendo que a gente acaba fechando ali os olhos para as coisas que passam ao nosso redor. Então, carreira exponencial, e esse é mais um motivo pelo fato de eu ter escrito e o nome do livro ser no plural, carreiras exponenciais, é pelo fato da gente não ter só mais uma única carreira. Então, essa carreira linear, que ela não existe mais nesse mundo de hoje, talvez fizesse sentido para os nossos pais, avós, etc., as gerações anteriores. Hoje, nesse mundo líquido, é impossível imaginar que a gente tenha uma carreira linear, seja em uma única empresa ou mudando de empresa, sempre visando o crescimento degrau a degrau, por exemplo, de um cargo. A vida já não é mais feita por cargos. E aí tem um ponto super importante também que tem a ver com esse carreiras no plural, que é a questão da longevidade. A gente vê a revolução tecnológica que a gente vive até hoje, e essa revolução tecnológica também veio para a parte da medicina. Então, isso faz com que a gente viva mais com mais saúde. A tecnologia está nos ajudando a viver mais com mais saúde, seja saúde mental, seja saúde física. Então, imagina você ter essa longevidade e você ser amplamente ativo aos 80, 90 anos. Será que faz sentido você viver a mesma carreira durante tanto tempo? A gente entra no mercado de trabalho aos 20, aos 20 e poucos, até os 80, 90, fazer a mesma coisa? É muito, muito... Vai ser cada vez mais normal, né? Que você mude de ideia com o tempo. Que o seu mindset, ele mude conforme a maturidade vem, sobre o que é felicidade, sobre o que você realmente gosta de fazer. Você nasce, talvez, profissionalmente, gostando de fazer atividades mais operacionais. Depois você experimenta a liderança, e durante um período você vive uma carreira de líder, e por aí vai. Então, as coisas vão mudando conforme o mundo também muda. O que acontece é que, antes, a gente tinha também um mundo muito linear, né? Não mudava tanto. Agora, se o mundo permite que a gente viva essas carreiras de forma sequenciais, né? Carreiras diferentes, de forma sequencial, ou até simultâneas, paralelas, maravilha! Isso é o que vai definir uma carreira exponencial. É o quanto você consegue enxergar e abraçar uma oportunidade que está passando do seu lado, que pode ser completamente diferente do que você faz hoje. Olha, eu vou roubar a analogia da Bárbara um pouquinho aqui, e vou fazer até um upgrade, né? Como você bem disse, Berson, as carreiras antigamente seriam como foguetes, né? Com uma única linha transejada. Mas eu acho que, hoje em dia, as exponências são como os foguetes do Elon Musk, né? Que eles podem até ser reutilizados várias vezes, e eles são mais direcionáveis, né? O foguete agora até dá ré, gente. Ele até estaciona agora e pode ser reutilizado. É a mesma coisa com as carreiras exponenciais, que, como você disse, tem vários segmentos que você pode atingir, né? Em determinados momentos da sua vida como profissional. É, Berson, a gente percebeu uma coisa aqui interessante, que chegou a parte da pergunta coringa, e eu fiquei curioso. Eu tinha duas perguntas, né? Mas a gente percebeu que o seu sotaque, ele não está muito conectado ao eixo aqui em Rio-São Paulo. Então, eu queria saber, eu acho que os insiders e os ouvintes também querem saber o seguinte, antes do Eberson trabalhar com carreiras exponenciais e tudo mais, de onde que o Eberson veio? Você poderia contar um pouco da sua história? Claro. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por isso que eu falo, às vezes, da volta, assim, né? Dá um estalo e eu acabo falando com sotaque de porta, porteira, portão, que é muito presente também no interior de São Paulo. Então, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, talvez hoje, né? As pessoas vão se lembrar mais do meu estado por conta da novela Pantanal também, que voltou agora a passar aí. E aí o pessoal vai lembrar Pantanal e etc. E existiam até brincadeiras antigamente. Falavam, ah, você mora no Pantanal, quer dizer que passa, você tem que parar o carro na rua porque está passando ali uma família de jacarés e tudo mais. Mas, enfim, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me formei aqui, inclusive a minha primeira formação em tecnologia eu fiz na Federal do Mato Grosso do Sul e aí eu comecei a minha vida profissional fora daqui já. Então, eu estou fora do eixo Rio-São Paulo. Você está fora do eixo Rio-São Paulo, mas está hiperconectado, né? Hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Porque eu estou falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul hoje. Por coincidência, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Ah, legal. Mas eu vivi muito tempo em Campinas, eu fui migrando, né, nessa experiência com a Cognita Educação. Conforme a empresa ia adquirindo outras faculdades, eu também ia me mudando ao longo desse processo de aquisição porque eu precisava fazer a internalização do time, fazer a implantação de processos e por aí vai dentro da minha diretoria. Então, eu mudei. eu fui para Cuiabá, eu fui para Londrina, eu mudei para Campinas, morei em São Paulo Capital também, enfim, passei por um monte de lugar. É, Berson, mais uma curiosidade, então. Qual foi a cidade, assim, mais peculiar que você teve que morar um tempo e por quê? Cara, eu tive a oportunidade de tirar um período sabático em 2018. Eu saí da Croton, né, que é a empresa de educação superior da Cognita Educação, e eu viajei muito tempo durante o ano inteiro de 2018, e a gente se abereceu base em Praga, na República Tcheca. É uma cidade que eu gosto muito, já tinha visitado. talvez não há trabalho, mas foi a cidade mais peculiar que eu já tive essa sensação de moradia, que foi viver costumes completamente diferentes. Enfim, foi uma experiência muito, muito legal, tomar banho de cerveja, enfim, umas loucuras que a gente faz aí na vida, e sem dúvida é um lugar que eu tenho um apreço muito grande, que eu gostaria de voltar, talvez não morar, mas voltar e ficar um bom tempo por lá. Nossa, que deve ter sido uma experiência realmente maravilhosa. E falando, voltando aqui para o nosso tema da pauta, você diz no livro que nós temos seis níveis, tipos de carreiras exponenciais. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Legal. São seis dimensões, na verdade, são seis fatores que você precisa estar antenado e cuidar desses fatores para, de fato, você exercer uma carreira exponencial. Então, eu vou falar em sequência e vou explanar um pouquinho de cada uma delas. A primeira dimensão que você não pode deixar de lado quando você está buscando ter uma carreira exponencial é a renovação de conhecimento, é o conceito de lifelong learning, da gente reconhecer que a gente precisa estudar a vida inteira. E aí, eu trago um paralelo que eu gosto muito de falar sobre isso. Talvez isso já tenha, todo mundo já está cansado de ouvir o conceito de hard skill e soft skill. Mas eu trago uma abordagem que a gente precisa lembrar quando a nossa hard skill começa a ficar obsoleta. E aí, eu faço um trocadilho aqui, um paralelo, falando que soft skills, que são as nossas habilidades socioemocionais, comportamentais, nossas competências emocionais, elas são como vinho. A gente vai melhorando com o tempo. Conforme a gente vai exercitando a soft skill, ela vai melhorando. Então, o processo de aprendizagem dessa soft skill, ela passa a ser muito na prática. A hard skill, que é o nosso conhecimento técnico, ele tem uma função muito parecida com os computadores, com os nossos celulares, que é a obsolescência. Então, a gente sabe que um conhecimento técnico, em algum momento, ele passa a ser obsoleto. Então, quando você tem essa habilidade de descobrir quando um conhecimento técnico seu vai ficar obsoleto, você começa a se preparar e começa a estudar sobre uma nova competência que você vai precisar assumir para compensar esse conhecimento técnico que vai ficar obsoleto em breve. Então, essa é a primeira dimensão, renovação de conhecimento. Eu falo muito sobre lifelong learning. A segunda dimensão é a exposição e networking. Eu acho que muita gente acaba tomando a decisão equivocada de quando está bem, está bem na empresa, é bem sucedido dentro do seu trabalho, acaba esquecendo de fazer networking fora da empresa. E ele acaba esquecendo simplesmente de que um dia pode vir uma pandemia, pode vir um fator externo que influencia diretamente no processo daquela empresa, na empresa que você trabalha. e quando isso acontece, eventualmente, demissões vão acontecer. Mesmo que o profissional seja muito bom, pode ser que aquela empresa precise enxugar a quadro. E aí, se você não fez networking porque você estava feliz na sua posição, com certeza, você vai ter mais dificuldade de se recolocar no mercado ou de desenvolver um projeto que for sem networking. Então, eu vejo muita gente falando de forma pejorativa do QI, do quem indica e etc., das pessoas que são indicadas, mas, na verdade, isso nada mais é do que um networking bem feito, porque a pessoa conhece você o suficiente para dar um passo adicional nessa relação de confiança para te indicar. Então, todo mundo tem que fazer networking. Como eu falei antes, se a gente está vivendo em um momento agora, em um mundo, em que as relações trabalhistas vão ser cada vez mais frágeis, você não tem que estar só preparado para uma entrevista de emprego, você vai precisar estar preparado também para vender o seu peixe. Cada vez mais, você vai ser um prestador de serviços para N empresas e não só uma relação bilateral, você e o empregador. Então, networking é fundamental e como você expõe a sua marca pessoal também. Eu falo muito nessa segunda dimensão. A terceira dimensão é rotação de habilidades. Eu falo de uma habilidade em especial, que eu gosto muito, que é a perspicácia. Perspicácia é a capacidade humana, é como se fosse um sexto sentido com um cunho científico por trás. A perspicácia é aquela capacidade que a gente tem de antever algum tipo de impacto que a gente vai receber do ambiente. Às vezes, o ambiente muda e a pessoa, sem perspicácia, ela não percebe que uma hora aquela conta vai chegar. ou porque um movimento vai acontecer no mercado dela, no ramo de atuação dela e que ela vai ficar sem emprego ou que ela vai precisar se reinventar, talvez. Então, rotação de habilidades é você sacar a habilidade no momento certo. Talvez a perspicácia seja um ponto antes do que eu vou falar aqui na quarta dimensão, que é de adaptação. A perspicácia ela te ajuda a passar pelo processo de adaptação de uma forma mais branda, menos sofrida, menos dolorida. Então, em rotação de habilidades eu falo bastante sobre isso. Já a quarta dimensão é do processo de adaptação. Quando você, se você teve a perspicácia de perceber uma mudança, ótimo, você já vem precavido para essa adaptação, mas existem aqueles processos que a gente chama de cisne negro, muito bem falado pelo Nassim Taleb nos livros dele, cisne negro, antifrágil e por aí vai, que é, quando você está num processo de mudança, é inevitável passar por um processo de adaptação. E ele dói, é sofrido, é chato, mudar é difícil. Então, eu falo ali, conto um pouco sobre esse processo de adaptação e dou dicas de como você também se adaptar a um novo meio. E esse novo meio pode ser um novo emprego, um novo chefe, um novo líder, uma nova equipe e por aí vai. A quinta dimensão de uma carreira exponencial é a potência de crescimento. E aí, eu também faço uma analogia de que a carreira deveria ser um carro e você que tem que estar pilotando esse carro. Se você está pilotando esse carro, você tem duas opções, dois pedais ali, o de acelerar e o de frear. Potência de crescimento é você entender o momento de vida que você está se você deveria apertar o acelerador ou você deveria pisar no freio. Muita gente acha que pisar no freio na carreira é parar de crescer e não é bem isso. Na verdade, quando eu falo sobre potência de crescimento, é achar o equilíbrio naquele momento de vida que você está. Então, é natural, vou dar um exemplo aqui, é natural que quando a gente está começando a nossa jornada profissional, a gente pise no acelerador. Então, a gente gasta mais horas do nosso dia dentro da empresa. Você trabalha 10, 12 horas por dia porque você tem um objetivo, talvez, profissional. Como você está começando a sua carreira, você precisa se mostrar para o mercado, você precisa dar resultado, enfim. E aí você gasta, você pisa no acelerador e você gasta mais, investe mais tempo na sua vida profissional do que a sua vida pessoal. Lá na frente, talvez você componha uma família e você precise pisar no freio e está tudo bem. O problema é que ninguém foi doutrinado a pisar no freio e dizer que está tudo bem porque dá a impressão que você está perdendo espaço, que você deixou de crescer, só que, na verdade, você está equilibrando a sua vida e esse equilíbrio ele vai mudando com o tempo. Então, potência de crescimento é quando que eu preciso pisar no acelerador e pisar no freio. Às vezes, o meu equilíbrio, como eu dei o exemplo do começo da carreira, talvez seja 80% pisar no acelerador e 20% pisar no freio, que representa a nossa dedicação para outros fins, para hobbies, etc. Um pouco mais adiante, talvez o equilíbrio seja 50-50. Em outro momento, 80% para a família e 20% para fins profissionais. Enfim, cada um conhece o seu equilíbrio e qual seria esse melhor equilíbrio naquele momento de vida, que é diferente ao longo da sua trajetória. E, por fim, a sexta dimensão que eu acho que controla, acaba controlando, deveria controlar todas as outras, é a trajetória de vida. Se a gente tem essa consciência do que fazer com a nossa vida profissional, você também está bem na sua vida pessoal. E aí, eu trago um conceito, de novo, gosto muito de analogia, que é o conceito de MVP. A gente conhece MVP como o produto mínimo viável, aquela tentativa que a startup faz de um produto para testar ela no mercado. E, para mim, MVP, que eu falo bastante nessa dimensão, é o mínimo de vida plausível. O que é o mínimo de vida plausível? É quando a gente tem, a gente sabe que a gente está dedicando mais tempo hoje ao trabalho, mas eu estou contente com o mínimo de vida plausível para mim, naquele momento. Lá na frente, o MVP, o mínimo de vida plausível, vai mudar completamente, eu vou fazer outra coisa, vou estar, enfim, eu quero viver mais com a minha família do que no ambiente corporativo, então, o meu mínimo de vida plausível, ele aumenta. E aí, eu falo muito, tem essas analogias aí, usando esse conceito, esse acrônimo aí, MVP e por aí vai. Então, é um pouquinho aí das dimensões que eu trabalho no livro, todas elas com dicas muito práticas, então, eu vou falando sobre cada uma delas e dou dica prática para quem está lendo, né, e está planejando o seu próximo passo de carreira. É, Berson, você falou tão bem dessas dimensões e falando em dimensão, a gente lembra até de uma, vou fazer uma analogia aqui, até brincando um pouco com o que você falou, a gente fala de dimensão, a gente pensa, assim, em mundos externos, em superpoderes, em superheróis, mas no mundo corporativo não é muito saudável a gente tentar ser superherói, né, mas como é que a gente potencializa a nossa produtividade por meio de uma postura mais assertiva? E por que que tentar ser superherói não é uma boa? Então, na verdade, assim, eu acho que existe no mercado de trabalho, no mundo corporativo, um equívoco ainda muito grande, eu acho que a gente vem falando muito sobre esse assunto e isso está caindo um pouco, mas ainda existe esse equívoco de que produtividade tem a ver com a quantidade de horas que você trabalha, a gente sabe que não é isso, né, produtividade é você fazer a coisa certa no tempo certo e preferencialmente as coisas prioritárias primeiro. quando a gente fala sobre esse conceito de produtividade e que esse mindset ainda impera dentro da empresa de quem trabalha mais tempo é mais produtivo, é onde surge essa história do superherói corporativo que não é saudável, primeiro porque a empresa ela vai se acostumando a ter esse tipo de perfil que ele vai aglutinando o trabalho e é o cara que fica depois do expediente e ele fica acreditando, né, esse superherói entre aspas, ele fica acreditando que pelo fato dele estar aglutinando mais coisa do que ele realmente dá conta de fazer ou porque tem um colega que deveria estar fazendo e ele acaba fazendo tomando pra si aquela atividade e ficando depois do expediente, é porque a empresa começa a falar pra ele assim, ó, pô, que demais, você é super responsável, você cuida bem da empresa, você fica até depois do expediente, você traz pra si o problema, isso vai criando um sentimento de que algum dia aquele profissional que é o superherói, ele vai ser recompensado por tudo isso, mas na verdade ele está se tornando insubstituível naquela atividade que ele está fazendo, ao invés de ser necessário pra empresa, ele está sendo insubstituível, por quê? porque tem um monte de gente que prefere jogar pro superherói e sair mais cedo pra descansar, pra tomar um choppinho enquanto tem um superherói trabalhando, então, esse tipo de perfil de superherói é aquele que mais se frustra dentro da empresa porque passa anos a Phil se dedicando 150% sem perceber que ele está na verdade matando a sua própria carreira, então não é saudável porque ele tem na cabeça dele que trabalhar mais é o que vai garantir pra ele um cargo melhor, uma remuneração melhor, e na verdade ele está sendo utilizado por pessoas ao seu redor, às vezes até o líder que está mais confortável em deixar as atividades com ele porque sabe que vai sair do que confrontar um grupo de pessoas que não está trabalhando, então eu acho que tem muito disso, né, quando a gente fala de produtividade, aí você falou bastante também sobre como que a gente pode ter uma postura assertiva, primeiro, eu acho que o líder precisa dar o tom do que que é essa produtividade da equipe, eu acho que a gente precisa ser muito pautado, qualquer equipe precisa ser pautada primeiro por uma coisa que é soberana, que é a justiça, se você começa a colocar pessoas no pedestal pelo fato dela trabalhar menos ou você acabar protegendo alguém o resto da equipe vai ficar à deriva ou vai ter que trabalhar muito mais para compensar aquele que está no pedestal que é o preferido, então o primeiro conceito de produtividade é garantir que o ambiente tenha justiça, não tem como a gente ser diferente e aí a produtividade interna, quando a gente fala da motivação interna, isso é outro ponto, uma outra forma de conduzir, eu acho que para a gente ter essa visão de produtividade a gente precisa estar motivado, a gente precisa estar bem para produzir, e aí eu acho que acaba sendo uma função da liderança também engajar o time para nascer essa motivação, ninguém motiva ninguém, a gente precisa se automotivar, só que a gente faz isso através de gatilhos, de sinais, de desafios, enfim, tem um monte de coisa que faz brotar essa produtividade mais acertiva. É, Berson, que engraçado, a gente estava conversando sobre uma coisa muito parecida que você falou ontem, que muitas vezes você trabalhar mais não significa que você vai ser promovido ou que você vai ser reconhecido, significa apenas que você, infelizmente, vai absorver trabalho de outras pessoas, e hoje a gente vê muito isso no mundo corporativo. Tem até uma frasezinha que eu queria brincar aqui com vocês, se pudesse, colocava uma frase de um cara sério assim, trabalha enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles se divertem, trabalha enquanto eles trabalham, e no final você terá um AVC. Eu acho que é, em resumo isso, tem que ter esse equilíbrio realmente, né? E você falou sobre o papel da liderança, eu queria te perguntar o seguinte, então, né? Que eu acho que deve entrar muito nessa próxima pergunta, que é a seguinte, o que é uma liderança empática e como ser um líder inspirador? Eu acho que ser justo também é uma das características desse líder, né? Exato, exato. Eu acho que o líder empático, ele também era muito confundido com um líder fraco, né? É aquele que se envolve emocionalmente com a equipe. E, na verdade, isso deveria ser uma virtude, não uma fraqueza. O líder empático, né? É aquele que olha para o contexto do trabalhador, né? Do seu liderado, da sua equipe, para tomar as melhores decisões. Ele não é só baseado em número. a gente ainda vê muito o chefe, né? Que é a versão ruim, digamos assim, é o contraponto de um líder bom, né? A gente fala que o chefe é sempre, de forma pejorativa, de que ele não vê esse contexto. Então, ele sempre estabelece metas, barras de metas, sempre em um nível único. E aí, quando eu falei sobre o ponto de justiça, vocês vão acabar falando assim, mas você acabou de falar que tem que ser justo. Então, todo mundo tem que ter a mesma barra. Eu concordo. A questão é que o contexto interfere muito na produtividade. E aí, se você deixa esse contexto de lado, por exemplo, se um profissional, um colaborador, ele está com um problema sério, por exemplo, de alguém que está doente na família, um filho, enfim, marido, esposa, e por aí vai, aquilo vai interferir diretamente na produtividade daquele profissional. E o líder que é empático, ele sabe que é momentâneo. Então, ele não pode simplesmente estabelecer uma barra aqui e dizer que esse profissional que sempre foi um profissional responsável parou de bater meta e mandar esse cara embora sem conhecer o contexto. Então, essas variações de produtividade vão acontecer com todo mundo. Todo mundo tem um problema. A gente é um ser indivisível, a gente não deixa o nosso... Quando a gente entra pela porta da empresa, a gente não deixa o crachá de marido, de pai, de mãe para fora da empresa. Então, o líder empático é aquele que, de fato, ele entende esse contexto e acaba sendo um pouco mais suave no trato e não só cobrando número. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando ele só olha número, ele deixa de lado esse conceito que, para mim, é o mais importante que é da justiça. ele começa a ser injusto porque ele está olhando uma fotografia ao invés de olhar um filme e, claro, imaginando que aquele filme em algum momento, aquele profissional, ele volta a aumentar a produtividade dele. Você falou muito interessante o seu ponto de vista com relação à humanização, a questão da liderança empática, que é uma coisa cada vez mais cobrada no mundo corporativo. Até aqui nos nossos papos também a gente tem trazido muito essa temática com os nossos convidados e a gente vê até que é uma necessidade para cobrir as necessidades das novas gerações, uma geração mais questionadora, uma geração que busca mais propósito. E, com linha nisso, queria te perguntar, Eberson, a gente tem o futuro agora que é o trabalho na era digital com novas gerações. Queria saber qual é a sua visão sobre esse futuro do trabalho nessa era digital com colaboradores mais jovens, uma geração chegando ao mercado de trabalho com outras necessidades. E você também fala muito no teu livro do movimento FIRE, é o F-I-R-E, que você aborda de uma forma bem didática. Queria que você também falasse um pouquinho sobre ele. Legal. Eu acho que essa geração já está com o estigma de uma geração que, por ser muito questionadora, ela não serve para o trabalho de longo prazo. Eu acho que é completamente equivocado a gente rotular uma geração inteira por ter necessidades diferentes, por exemplo, da minha, que sou de uma geração anterior. Eu acho que essa nova geração, ela traz uma preocupação que é genuína, que é se colocar e colocar a sua carreira em primeiro lugar. Então, a gente via antes empresas que olhavam o currículo de um profissional quando iria contratar alguém e olhava esse currículo e falava assim, pô, mas esse profissional ficou seis meses na empresa, depois ele foi para outra, ficou mais seis meses, aí foi para outra, ficou mais seis meses. Pô, esse cara não para em nenhum lugar, então ele não serve para mim. Mas se o mundo mudou, o mundo está cada vez mais rápido, é natural que as empresas também se ajustem a ter projetos mais rápidos, porque senão ela vai ficar fora do mercado. Então, se eu tenho projetos mais rápidos, é super pertinente que um profissional consiga entrar numa empresa, talvez ele não absorva toda a cultura da empresa, isso é um problema. Mas ele foi destacado para fazer um projeto lá dentro e ele foi bem sucedido. E aí, você olhando por um currículo, você vai falar que ele só ficou seis meses naquela empresa e ele não deu resultado para a empresa, não é bem assim. E isso vai derivar muito daquilo que eu falei no começo, de que as relações trabalhistas estão mais frágeis. Se eu consigo trabalhar com mais liberdade e a empresa também tem mais liberdade para achar um profissional que ela está precisando naquele momento, não estou falando de longo prazo, é que vai resolver um problema, vai entrar em um projeto específico que tem início, meio e fim bem definidos, isso quer dizer que eu acho que a correlação entre a empresa querer um profissional desse tipo e a vontade do profissional em ser desafiado começa a fazer mais sentido. Então, essas novas gerações, elas querem ter desafios. Todo mundo é motivado por desafio. Talvez a doutrina das gerações passadas, como é o caso da minha, eu tenha sido mais doutrinado, mais ensinado a ter uma visão de longo prazo dentro da empresa, porque eu tenho aquela visão de carreira como sendo uma escadinha. então eu imagino que eu preciso ter tempo de casa para eu subir um degrau na escada. E a nova geração, de novo, sem querer generalizar, busca esse desafio a todo momento. Se a empresa deu um projeto legal, foi super bem sucedido e coloca ele em um projeto muito parecido, já morreu a motivação, ele quer fazer algo novo, diferente. E aí vai ficar cada vez mais natural ele migrar de posições e de empresas. Se esse movimento vai acontecer de migração entre empresas, um profissional ter vários empregadores ao mesmo tempo ou de forma sequencial, o conceito de seletismo, de ter a carreira assinada, de ter o respaldo das leis trabalhistas como FGTS, INSS e por aí vai, também muda. Passa a ser do profissional que agora vai ter uma posição muito mais de prestador de serviço, ele cuidar do seu futuro financeiro principalmente. E aí quando você falou do movimento FIRE, trazendo isso para a conta, a gente sabe que o movimento que a gente tinha antigamente de seletismo, ele via um crescimento de uma contribuição compulsória para daqui 30, 40 anos você se aposentar e você simplesmente deixar de ser ativo profissionalmente para receber um dinheiro que você guardou de forma compulsória ao longo desses 30, 40 anos de carreira. Hoje, se a gente está falando que daqui para frente as relações vão ser mais frágeis, a gente que vai ter que cuidar dessa parte, a gente vai ter essa responsabilidade de ter o respaldo financeiro quando a gente precisar desse dinheiro, seja por uma questão de saúde, por aí vai. E o movimento FIRE, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, FIRE é um acrônimo de Financial Independence Retire Early, ou seja, independência financeira para você se aposentar cedo, que nada mais é de você conquistar a sua independência financeira muito rápida. E aí, lá, esse movimento nos Estados Unidos, ele cresceu muito rápido com profissionais que poupavam muito dinheiro no começo da carreira e já tinham a sua independência financeira com 30 anos, com 32 anos, com 33 anos. Então, ele, não é que ele ia se aposentar, ficar inativo na carreira com 33 anos, não é isso. Na verdade, isso dá mais perspectiva dele fazer aquilo que ele gosta. Então, a independência financeira, que eu falo bastante, que vai ser, já é responsabilidade de cada um de nós, ela pode te dar essa abertura para você experimentar coisas novas na sua carreira. É um pouco aí do que eu vejo tanto do futuro do trabalho quanto o movimento FIRE ajudando o profissional a ter essa liberdade de escolha, que talvez a gente ainda não tenha no Brasil tanto, né? A oportunidade de você vivenciar um desafio profissional que te dê tanto recurso ao ponto de você poupar e ter essa independência financeira tão rápida. É, Berson, agora eu queria trazer para a nossa discussão aqui uma palavrinha pequena, mas que a gente às vezes corre atrás dela uma vida inteira, né? Principalmente na nossa vida profissional, que é felicidade. Você acha realmente que felicidade é o que move a gente? e como é que a gente faz para encontrar essa tal felicidade? É, bacana. Deixa eu só trazer um ponto antes, que tem muito a ver com essa parte de encontrar a felicidade, né? Último capítulo do meu livro, eu faço uma reflexão sobre isso. Primeiro que eu acho que cada um sabe o que é felicidade para si, né? A minha felicidade, o que me faz feliz, é diferente do que te faz feliz, sem dúvida nenhuma. problema. Mas esse jeito de pensar a felicidade como algo para frente, tem muito a ver também com outra palavrinha da moda, que é propósito. Como se o propósito fosse algo que é palpável, que é tangível, só no final da jornada. Sendo que o propósito, na verdade, deveria ser algo que a gente vive diariamente, né? Eu acordo de manhã e sinto vontade de ir para o trabalho ou de fazer algo que me inspira. Então, eu já estou vivenciando o meu propósito. Um ponto importante é, se eu estou vivenciando o meu propósito, é bem, diria que é muito, eu acho que é muito certo de que você está no caminho certo da felicidade, ou que você já seja feliz e talvez você tenha objetivos a conquistar, mas você já é feliz, né? Ou você está feliz. Por que está feliz? Porque eu acho que a gente muda com o tempo. O nosso senso de propósito e de felicidade, conforme a gente vai amadurecendo, ele muda, né? Então, quando você tem um filho, talvez isso mude também, o que é felicidade para você, né? De quando você não tinha um filho. Então, as nossas motivações externas também vão alterando o que é o sentido de felicidade, de propósito. Basta a gente ver, e aí eu trazendo uma informação recente, mas é do ano passado, enfim, que é o movimento, o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente está vendo no Brasil agora no começo de 2022, que é a tal grande ressignação, que é o movimento de demissão voluntária. Então, lá nos Estados Unidos, a gente teve picos de 4 milhões de pessoas pedindo demissão em um único mês, né? No Brasil, a gente viu picos, eu acho que foi de fevereiro, um pico de 500 mil, 500 mil demissões voluntárias em um país que tem 12 milhões de desempregados. Então, alguma coisa está acontecendo. Esse movimento, eu acho que é um movimento de reflexão que talvez antes não existia, que é essa reflexão que a gente está falando, que a felicidade não está lá no final do caminho. Não dá para eu trabalhar 30 anos infeliz achando que quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Então, esse processo de reflexão ele veio à tona com o movimento de demissão em massa que a gente teve. Eu acho que, apesar de ser um movimento coletivo, ou seja, muita gente ao mesmo tempo pediu demissão, o caminho é individual, né? E aí, o que todo mundo chama de grande ressignação, para mim, deveria ser encarado como uma grande ressignificação, que é você ressignificar a sua vida, a sua carreira e por aí vai. E, principalmente, tomar coragem de dar o primeiro passo. Então, o que essas pessoas fizeram de tomar a decisão de sair de um emprego ruim ou que ela não se sentia feliz foi o primeiro passo. Agora começa o momento mais importante que é o da reflexão do que te faz feliz, o que te vai fazer feliz daqui para frente. Pegando um pouco umas fezes filosóficas, né? A felicidade não está no final do caminho, a felicidade tem que ser o próprio caminho, né? Exato, exato. Eu acho que é meio óbvio para todo mundo aqui, mas assim, o trabalho toma a maior parte do nosso tempo na nossa vida. É impossível você ser feliz, sendo que a maior parte do seu tempo você está dedicando para algo que te torne infeliz, né, Eberson? Exato. Não tem como. É, Eberson, eu queria saber agora quais são os maiores desafios do seu mercado de atuação e também pegando um gancho na pergunta da Bá, o que que te traz mais alegria também no seu trabalho? Boa pergunta. Quando eu tirei o meu período sabático, uma coisa que eu senti muita, muita falta foi o de ver o crescimento das pessoas que estavam ao meu redor. Como eu lidava com muita gente, liderava times grandes e por aí vai, e também tinha muitos colegas de trabalho que cresceram comigo, né? Afinal, eu fiquei 12 anos na mesma empresa. Eu sentia muita falta de participar mais ativamente desse processo de crescimento das pessoas. Então, para mim, primeiro que minha carreira mudou completamente, eu saí do mundo corporativo e virei consultor, né? Então, eu já sou, já vivo hoje como PJ, né? Eu não tenho, não sou seletista mais. E aí, como que eu encontrei um caminho para vivenciar essa alegria de novo de ver as pessoas crescendo profissionalmente ou até pessoalmente através da mentoria. Então, eu hoje dou mentoria profissional, né? Além de ser consultor de empresas, eu dou mentoria profissional justamente para ver o crescimento dessa pessoa, né? Então, a gente faz ali todo um planejamento e aquilo me faz feliz. Ver a pessoa crescendo me faz feliz e me faz crescer porque eu aprendo com o outro. Enfim, é diferente de você ter um trabalho como PJ melhorando um processo. Ali você está passo a passo ajudando alguém com as suas próprias experiências e isso é o que me faz feliz. Falando de desafio, né? O primeiro ponto que você trouxe do meu mercado de atuação é que, infelizmente, essa visão de mentor também ela está com estigma, né? Quando a gente fala de coaching e de mentoring hoje já existe um estigma como se aquilo fosse algo pejorativo, ruim, né? Como se esse profissional ele não agregasse na experiência ou na carreira de uma outra pessoa. Esse é um grande desafio. Mostrar que, na verdade, não é um rótulo que precisa ser colocado em todos os profissionais de coaching e de mentoring, né? Apesar de eu achar também e aí é um ponto muito importante que mentoria você não precisa fazer com ninguém pagando. O seu chefe pode ser o seu líder, né? Que você se inspira nele pode ser um mentor, um colega de trabalho, seu pai, sua mãe, um monte de gente pode fazer o papel de mentoria para você. Você não precisa pagar por isso, né? Então, eu acho que falando um pouquinho desses desafios de hoje, né? Do trabalho que eu exerço hoje além de produtor de conteúdo e etc., é esse, né? Tirar esse estigma, esse rótulo que colocou em profissionais que deveriam ser também valorizados. Aqueles que tratam essa carreira como algo positivo. Claro, não os gurus lá que acabam não agregando em nada. Por falar em guru, a gente queria aproveitar o seu momento guru agora. A gente tem um quadro aqui no Insidercast que é o conselho ao melhor amigo. O bom guru, por favor. O bom guru, no ponto positivo. Vamos imaginar uma situação. Você tem um melhor amigo do seu trabalho e você precisa dar um único conselho para ele. Qual o conselho que você daria para... Provavelmente, já deve estar no seu livro esse conselho. Mas qual o conselho que você daria para esse profissional para ele ter uma carreira exponencial? Um só? Um conselho só? Pode ser mais de um. O que você achar importante. Não, eu tenho aqui três coisas que começam com nunca. Porque eu acho que é muito forte quando você coloca nunca. Claro, a gente precisa refletir, mas eu tento colocar nunca para chamar atenção. Acho que nunca terceirize sua carreira. Quem é o dono da sua carreira é você, não é a empresa. Não fique esperando um plano de carreira para você. Você que tem que se mexer. Então, nunca terceirize sua carreira. Segundo, nunca pare de fazer networking. A empresa pode até te olhar com outros olhos, porque você está falando na internet e tem muita empresa, muito RH de empresa que ainda acha que quando você se expõe na internet você está procurando emprego. E ela não percebe que, na verdade, você deveria, você é um promotor da sua empresa se a empresa te trata bem. Então, nunca pare de fazer networking, porque isso é o que vai te dar o sustento no momento que você eventualmente tiver que sair da empresa atual que você está. E o terceiro, nunca pare de estudar. É como eu falei aqui sobre uma das dimensões do livro, de ser um lifelong learner, é de fato você reconhecer que o seu conhecimento ele fica obsoleto e quando fica obsoleto o mercado não te quer mais. Então, se você quer ser desejado pelo mercado, você nunca pode parar de estudar. Esses seriam os três conselhos. Poxa, Eberson, eu queria até mais que três conselhos. Mas aí tem que ter um livro, né? Olha, deixa aqui, agora é uma dica que vai fazer o mercado desse livro maravilhoso. Fazer o call to action. Faz o seu call to action. Esse é o momento, Eberson. Deixa para a gente as suas redes sociais, suas redes de contato, fala do seu livro e deixa também aqui o recado final para os nossos insiders, porque hoje eu é que sou a pessoa das más notícias aqui. Infelizmente, estamos chegando no final do episódio. Um, dois, três e... Por favor, Eberson. Vamos lá. Primeiro dizer que foi uma honra, foi um bate-papo, passou super rápido mesmo, nem percebi. Vou deixar as redes sociais primeiro, eu estou muito ativo no LinkedIn e estou começando agora no Instagram também postando, criando conteúdos para o Instagram, mas vou deixar aqui, eu não sei quando que o episódio vai ao ar, mas está pintando uma rede nova, uma rede social profissional nova. Então, fiquem de olho. Eu já estou dentro dessa rede social como embaixador e também sou responsável pelo programa de influenciadores dessa rede social e ela vai vir com tudo no final do mês de abril de 2022. 2022, então fiquem de olho aí, é um spoiler que eu estou dando. Então eu estou... Que novidade legal, a gente vai correr atrás para ver. Pois é, está saindo do forno, aí vocês vão se surpreender, é algo bem bacana e a gente está com um time espetacular criando conteúdo dentro dessa nova rede social profissional. Eu vou deixar também, vou fazer então meu jabá aqui, mostrar de novo a capa do Carreiras Exponenciais, meu primeiro livro, ele foi lançado no final de 2021, tive a oportunidade de ter o Mark Tawill como prefacista, ele escreveu o prefácio, o livro super legal, assim, porque além do conteúdo em, para você ler, eu fiz sete entrevistas que você pode apontar no livro para um QR Code e você vê, você vai enxergar, vai ver o vídeo ali de eu entrevistando sete pessoas, sete personalidades aqui do Brasil, falando sobre cada uma das dimensões e, claro, tem um convidado extra, são seis dimensões, eu falei com o Edu Lira da Gerando Falcões, eu falei com a Paula Belizia que foi presidente da Microsoft, hoje ela é CEO do Ebanks, eu falei com o Marcelo Bueno que é presidente da Anima Educação, eu falei com muita gente legal, muita gente boa, o Matheus de Souza que escreveu o livro Noma Digital, ele também é LinkedIn Top Voice, enfim, então o conteúdo do livro ele é mesclado, você pode ler, mas também tem esses momentos de você ver o vídeo e ver como esse profissional passou por um momento na sua carreira também, sempre vinculando a uma das dimensões que eu trabalho no livro. Eu acho que é isso, obrigado de novo pela oportunidade, foi show, muito legal bater esse papo com vocês. Nossa, a honra foi nossa aqui no Insider Cast, Eberson, a gente agradece pela tua presença, confesso que a gente estava tentando trazer você há um bom tempo, graças a Deus as agendas bateram e você conseguiu estar aqui com a gente hoje para trazer tanta informação legal para esse Insider Cast que eu tive, assim, o grande insight que eu tive, você é a melhor parte da sua carreira, então, você que está acompanhando a gente, Insider, não terciarize sua carreira, toma as rédeas, como o Eberson falou, nunca pare de estudar, que é a parte fundamental para você não se tornar obsoleto e não deixe de fazer o networking, é uma coisa crucial hoje no mercado corporativo, mas ele é fundamental para você se posicionar bem aí, ter as melhores oportunidades no mercado de trabalho. Eu vou ficando por aqui, agradecer a presença dos meus colegas aqui também do Cleiton Lúcio da Bá Rodrigues, não é, Bá? Isso aí, Fábio Oliveira, eu acho que para mim o que fica desse episódio com o Eberson diante de tantas analogias tão bem colocadas e bem feitas, o quanto a gente precisa realmente olhar com carinho para a nossa carreira e realmente tomar as rédeas, como você falou, Fábio, e entender que a nossa carreira, se a gente quer que ela floresça, fazendo mais uma analogia aqui com as analogias do Eberson, se a gente quer que ela seja árvore, a gente tem que criar raízes sólidas, a gente tem que plantar nossas sementes onde a gente acredita que elas vão germinar, nem que essa crença desse plantio seja breve, seja temporário para que a gente possa jogar outras sementes em outros lugares, mas quem faz essa colheita, quem faz essa germinação acontecer somos nós. Então, acho que o primordial que ficou para mim aqui de uma carreira exponencial é a gente se enxergar como essa potência exponencial de crescimento num todo. Eu acho que esse episódio é aqueles que valem a gente recomendar de novo e de novo e de novo porque tem tantas informações legais e lógico, no livro tem muitas outras tão legais quanto e melhores ainda que esse episódio, então fica aqui o convite para ouvirem de novo. Queria agradecer mais uma vez a presença do Eberson, agradecer vocês, insiders, e agradecer ao Clayton Lúcio. e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Poxa, obrigado, Bah. Muito obrigado, Fábio. Eberson, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento também, a sua agenda com a gente. Cara, eu acredito no seguinte, com certeza esses conceitos irão ajudar qualquer profissional a navegar nesse novo mundo corporativo, onde não existem mais barreiras para o profissional que tenha essa alta capacidade adaptativa. então se ele continuar se mantendo, aprendendo coisas novas, se ele manter o seu network em dia, expandindo ele de maneira natural e sincera, porque a gente tem essa diferença entre o network interesseiro e o network interessante. E é muito fácil você ser uma pessoa interessante se você se conectar com as pessoas que você realmente quer se conectar, não com as pessoas que você apenas quer tirar vantagem. Então se você manter o seu network em dia, se você continuar aprendendo coisas novas não necessariamente do seu nicho, mas de nichos em paralelo você provavelmente vai se dar muito bem nesse novo mundo digital. Outra coisa também que o Eberson falou que foi muito legal é o seguinte, ter o equilíbrio entre escolher quando acelerar e quando frear na sua carreira. Isso é um conceito novo para mim. Normalmente quando a gente ouve sobre sucesso profissional a gente sempre vê aquelas pessoas que não, elas nunca pararam. São como tratores, elas vão evoluindo, evoluindo, pulando aqui, pulando ali, mas sempre em direção ao objetivo delas. E não necessariamente precisa ser assim, né? Então se você quer dar um tempo desacelerar um pouquinho para cuidar um pouco da sua saúde que é muito importante hoje, principalmente da saúde mental, né? Que são temas que a gente vem abordando muito no Insider Cash ou se você precisa dar um tempo mais para a sua família, dê esse tempo, né? Se permita isso e no momento que você puder acelerar, acelere. E se você gostou dessas dicas, se você gostou desse conteúdo, de novo, recomendo o livro do Eberson fortemente, tá? Insiders, estamos chegando ao final e como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba Insider Cash, nós estamos no LinkedIn, arroba Insider Cash, nós estamos no YouTube, arroba Insider Cash, que é provavelmente por onde você está nos assistindo nesse momento, né? Ou ouvindo a gente pelo Spotify ou qualquer canal de áudio agregado. Para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba Insider Cash ponto com ponto BR e se você deseja fazer um podcast barra talk show com esse jeito de um Insider de ser leve, irreverente, descontraído para a sua empresa, também vem falar com a gente no e-mail de contato que é o contato arroba Insider Cash ponto com ponto BR Eu agradeço a vocês sendo assistindo e nos ouvindo até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insider Cash. Tchau, pessoal!